O vento me consenteou, percebi teu cheiro entrar A lembrança veio me envolver Isso me fez um bem, esses bens que não são sempre E aumenta mais o meu querer Todo dia especial ver você chegar em casa Com um anjo que chegou do céu Da janela eu curto um tempo tão curto Desespero, só me aquieto por estar perto da felicidade Ela mora logo ali Ela mora logo ali Ela mora logo ali Ela mora logo ali O vento me consenteou, percebi teu cheiro entrar A lembrança veio me envolver Isso me fez um bem Despeço que não são sempre E aumenta mais o meu querer Todo dia especial ver você chegar em casa Como um anjo que chegou do céu Da janela eu curto um tempo tão curto Desespero, só me aquieto por estar perto da felicidade Ela mora logo ali 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 No espelho mágica Refletindo No olhar dá pra ver Você junto de mim De mim De mim De mim De mim De mim Ter o dom Ser a voz De querer Vou sair Vou sair Vou sair De perto A felicidade Enfim Ela mora logo ali 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 É amor a mamãe É amor a mamãe É amor a mamãe É amor a mamãe Obrigado.